Você tá comigo porque eu te venci pelo cansaço depois que a Tully não te quis? Uau. Pegou pesado com nós dois. Foi mal. Mas é isso? O que te deu essa ideia? Você gostava dela. Normal, né? Todo mundo sabe que você é demais pra mim. Peraí. Todo mundo quem? Todo mundo quem enxerga. Não, nada a ver. Eu posso até ter sido afim da Tully, mas assim que a gente se conheceu, eu soube que ia rolar. Mentira. É sério. Eu sabia. E aquilo me assustou. Porque um relacionamento contigo seria pra valer. Eu não tava pronto na época. Você não me venceu pelo cansaço. Você me esperou. Eu. Obrigado.